Eu costumo dizer que a gente brinca de Deus por um oito meses, assim. Dá um câncer a um, um filho a outro, mata um, faz nascer criança. É uma brincadeira um pouquinho de ser Deus. A responsabilidade realmente é muito grande, né? Porque quando você sabe que você atinge com uma novela 40 milhões de pessoas, às vezes até mais, ou com uma minissérie agora, que atingiu perto de 20 milhões de pessoas no Brasil todo, é uma responsabilidade muito grande. Porque tudo que você diz, aquelas pessoas estão vendo. Eu vejo pelos e-mails que eu recebo, pela correspondência, pelas pessoas que me encontram na rua, que tomam como referência coisas que eu digo na novela, coisas que eu digo na minissérie, tomam aquilo como uma referência séria. Então a responsabilidade é muito grande de você indicar, como no caso de Laço de Família, eu indicava livros que as pessoas iam à livraria procurar o livro. Então eu sentia que tinha uma grande responsabilidade em cima disso.